Está no ar o Resenha Oficial, hoje de um modo diferente. Estamos aqui em Ribeirão Preto com o nosso convidado. Vimos aqui, ele recebeu na casa dele para poder gravar esse modelo um pouco diferente e a gente até curtiu, porque a cidade aqui é muito bonita. E o Luquinha vai apresentar para a gente hoje o nosso convidado, Mandei Lucas. Nosso convidado nem precisa muito de apresentação, né? Fera, parceiro, Felipe Souto, está aí com a gente. Agradecer primeiro, mano, na moral, recebeu a gente aqui na casa dele. E é isso aí, velho. Hoje tivemos a felicidade de ver o jogo e a vitória aí. Fala um pouquinho aí, mano, dessa experiência nova aí no Botafogo, como está sendo. Cara, quero agradecer, né? Já tenho uma amizade de, sei lá, 20 anos pelo menos. Nossa, tempo demais, né? 20 anos. Tempo passou rápido. Mas amizade bacana, natural, assim, a gente jogou junto. Quem não sabe, o Lucas era um ponta-direita, habilidoso. Eu gostava de dar um relato, uma pedalada. E eu fico feliz de receber vocês aqui. Foi bom que vocês conseguiram vir e ver o jogo, né? E nós ganhamos, senão o humor ia estar diferente, né? Eu não ia ter a mesma graça. Então, foi bom que nós ganhamos. Fiquei feliz de vocês terem feito esse esforço aí, né? Um chãozinho bom de carro e tal. Legal, bate-papo bacana, assim, vamos falar do que vocês quiserem, né? Que tiverem maior interesse, mas agradecer também pela disposição de ter vindo aqui. É isso aí. Vamos falar um pouquinho sobre o Botafogo, né, velho? Como é que está sendo essa trajetória aqui? Você está gostando da cidade, gostando do clube? Como que está sendo? Cara, aqui é bem legal, vocês se conheceram um pouco, né? Ainda que a gente rodou um pouco na cidade. A cidade só não é capital porque é em São Paulo. São Paulo é um estado diferente, né? Um estado muito rico, próspero, assim, né? Tudo funciona, as estradas são boas. Toda cidade tem empresas grandes, tem gente importante, assim, né? Até economicamente falando, no cenário global, assim, né? Nacional. Então, a cidade que se desenvolveu ao longo do tempo, é uma mini Belo Horizonte, assim, ela é menor que BH, mas é bem parecido, o clima é parecido, as pessoas são parecidas, a qualidade de vida é boa e quando é assim não é difícil adaptar, né? Tudo muito, tudo muito similar. O ruim é quando vai pra algum lugar, que o clima é totalmente diferente, o tipo, o ritmo de vida é diferente, aqui é bem parecido, então, estou gostando. Sobre o clube, é um clube bom, é um dos primeiros clubes a virar SA, não é nem SAF, né, SA mesmo, no Brasil, é até um pouco, é, há uma polêmica grande na cidade, porque grande parte da torcida foi contra a compra da SA, né, o fato do clube ter virado SA. O SA, o Red Bull é SA também? É, na verdade, o Red Bull é da empresa mesmo, né? Então, ele é SA desde o nascimento, ele é como se fosse um braço da empresa, como tem, sei lá, o departamento de marketing, de RH, que tem o do futebol, eles usam futebol, assim, a ideia inicial é usar o futebol como marketing mesmo, como eles fazem no surf, na Fórmula 1 e tal, e aí eles compram quatro produtos ao redor do mundo aí, no Brasil, conseguiram, chegar rápido na Série A, aí viram a oportunidade de comprar o Bragantino, enfim, é um modelo bem parecido. Mas é semelhante ao do Botafogo. É, as coisas funcionam de forma bem parecida, assim, é, processo de admissão e demissão, sabe, tudo muito, muito regrado, assim, diferente das associações de futebol, assim, que é, um mundo à parte, né? Então, o clube é bom, assim, as coisas funcionam, é, salário em dia, estrutura funcional mesmo, assim, né, não tem nada de mais, mas, é, pra Série C e pro Paulistão, entrega o que a gente precisa, bom, cara, que é legal, é legal, eu gosto daqui. Em relação à questão da adaptação, né, e a gente acompanhou o jogo e viu que você é uma referência ali dentro de campo, né, velho, tá com a faixa e tudo, e eu falei até com o Douglas sobre isso na viagem, a gente trocando ideia, é, você é meio que uma referência, a maioria dos cursos que você passou, geralmente você tá com a faixa no, né, no braço. Fala um pouquinho disso aí, velho, como que é essa identificação, às vezes com o treinador já veio em você esse perfil, como que é isso, velho? Cara, isso é interessante porque é uma coisa conquistada, né, eu não, eu não, particularmente não, não é uma coisa que importa muito pra mim, imagem, ser capitão, porque pra quem vive o universo do futebol, sabe que o capitão, ele tem muito mais ônus do que bônus, mais obrigações do que regalias, é o cara que vai ter que, num clube, por exemplo, que atrasa salário, é o cara que vai ter que brigar, né, vai ter que, né, exigir uma satisfação num diretor e isso desgasta, é o cara que às vezes vai ter que dar uma entrevista quando o time perde, o torcedor muitas vezes não tem muito essa noção, né, e aqui no Botafogo nenhum time é diferente, só que isso é natural no futebol, e normalmente o capitão é o cara que fica marcado, assim, né, tanto pro bem quanto pro mal, porque é o cara que vai ter que se expor. O meu processo de me tornar capitão do Botafogo foi até curioso, porque eu não vim aqui como capitão, quando eu fui contratado, um jogador remanescente do ano passado era o capitão e permaneceu como capitão nos jogos de treino, no início do Campeonato Paulista também, só que eu acho que na quarta rodada, na quarta rodada contra o Guaralim Campinas, ele pegou Covid, e aí ele ficou fora do jogo, eu fui o capitão desse jogo, depois não deixei de ser. Talvez seja, a gente até tava falando aqui fora do ar, pela bagagem, né, eu já sei um cara um pouco mais velho hoje, hoje tem muitos jogos no nosso time, o futebol ele tem se renovado no mundo, talvez pela necessidade dos clubes de vender jogador, de lançar jogador pro mercado e tal, o Brasil lança muitos jogadores todo ano, e aqui isso acontece também, então, eu sou um dos mais velhos, até pela bagagem que eu tenho no futebol também, né, que é um pouco mais impactante do que os outros jogadores do nosso time, e pelo perfil também, né, eu sou um cara, eu gosto de falar, eu gosto de... pegar uma palavra, motivar a galera, motivar, você lembra disso, a gente jogava, eu tive essas características assim, mas uma coisa mais interna, não sou um cara de tanta exposição, de tanta... eu não tenho tanta necessidade de abrir o que acontece internamente fora, sabe, sei lá, num story, numa postagem e tal, e sou mais comedido, né, quando se trata de algo externo, mas internamente eu gosto, assim, gosto de ajudar os meninos mais novos, eu me vejo muito neles, né, quando eu subir, as dúvidas, as excepções, os sonhos, isso é legal, assim, sabe, é bom ter essa... ser referência por isso, né, que você consegue mapear o que tá acontecendo e de alguma forma ajudar também. E sobre, tipo assim, uma pergunta, pode ser até meio leiga, mas muita gente não sabe, pra se tornar um capitão, quem que escolhe? São os jogadores? É o treinador? O capitão, ele é o mais técnico do time? É o que mais... tem mais a vocação de liderança? Como é que é escolhido o capitão da equipe, assim? É o cara de confiança do treinador? Na verdade, isso depende muito do elenco, né, do diretor de futebol, do treinador, da torcida, sabe, do momento do time, não existe um critério assim, não é uma recita de bolo, sabe, não é uma coisa assim, ó... O melhor, o Messi, ele é o capitão, porque ele é o melhor. É isso, no caso do Messi, é. No caso do Messi, é. É porque não tem jeito, não tem jeito, é. Tipo assim, é uma questão característica, quer dizer, a gente não tá lá dentro de campo, mas o Messi parece que deve ser o mais calado do time. É, mas é uma liderança técnica, né, é o cara que vai falar com o juiz, o juiz vai respeitar. Mas quando tava lá, era o Inês, era o chave, depois passou pra ele, né, passou pra ele. Mas assim, eu acho que o Piquet era um cara que falava mais, por exemplo, que ele e tal, e poderia ser o capitão também. Mas, cara, como é que você não dá, por exemplo, na seleção brasileira, quantas vezes o Neymar foi o capitão? Porque ele é o melhor do time, cara, como é que você não vai dar a faixa pra ele? Sabe, é um cara que todo mundo conhece, um cara que é referência no mundo, não tem jeito. Tem cara, tem teams aí que o capitão é o cara mais velho de idade, tem outros que são os mais, é o mais velho, que é, de tempo de casa. É, tá no clube há mais tempo. Tem outros que são, mas tem cara de mal, né. Pra ver que intimidade... É, tem treinador que não gosta, por exemplo, de colocar o goleiro como capitão, porque o goleiro já fala naturalmente, e não tá no meio do campo. Então, num momento que precisa falar com o juiz e tal, o goleiro não vai sair do gol e ir lá no meio do campo. Então, deixa com alguém de dentro ali. A questão da liderança técnica, eu acho que ela é muito evidente. A gente fala do Messi aqui, mas muitos times usam o melhor do time pra ser o capitão. Então, assim, isso não é uma coisa... Uma regra, né? É, uma regra, mas é uma pergunta interessante, porque, como eu disse aqui na outra pergunta, eu não vim pra cá pra ser o capitão. Meio que caiu no meu colo, assim. Na verdade, sempre cai, né? Tipo, a gente vê aí, acompanha os outros clubes, meio que às vezes cai em você, né? É, e aí, assim, em muitos clubes eu fui o segundo capitão, por exemplo. Tipo, existia um cara que tava mais tempo, eu era mais novo, né? Então, já não tinha aquele piano todo e tal. Mas sempre que o cara, quando o cara não jogava, eu era o capitão, assim, sabe? Eu acho legal também uma coisa que, assim, poucos treinadores vêm, mas é bacana você conhecer os juízes, os caras saberem que você respeita, sabe? Você conseguir controlar o jogo ao lado do juiz, não é ser aquele cara espalhafatoso de abrir braço, de xingar, de intimidar o juiz e tal. Isso é legal, isso é legal também, porque se o capitão faz isso e o juiz não toma uma atitude, todo mundo se vê no direito de fazer a mesma coisa. Então, eu acho que por eu não ser um cara tão esquentado assim, os treinadores podem perceber e optar por isso também, e é difícil falar. Fé, uma coisa que eu vi no jogo hoje, talvez, não sei se foi exatamente assim que aconteceu, na hora do pênalti ali, por exemplo, já tem o cara, geralmente já tem o batedor oficial, né? Se o cara tiver, enfim, já aconteceu, às vezes o cara sofreu pênalti, tem o batedor oficial, e aí não tem alguém que chegou, se manifestou pra pegar a bola, o capitão foi lá e definiu, ou o capitão mesmo foi lá e pegou, no seu caso já... Comigo, comigo especificamente não, até porque eu não, a gente precisa falar, essa aí você conhece também, eu não quero dar uma de herói. Não quero chegar lá e falar, ah, aprendi a bater pênalti agora e vou bater, não. Tipo, já tô com a faixa e tal. É, a gente recebe um PDF lá com a marcação de bola parada, tanto a marcação na fase defensiva, como o posicionamento ofensivo também, não é uma coisa aleatória, tipo, ah, escanteio, eu quero ir pra área, eu vou e que se dane lá atrás, não. E o pênalti é a mesma coisa, né? Existe uma escala, nosso time até no último jogo, o Xuxa fez o gol de pênalti e hoje teve outro pênalti, bateu e no antepenúltimo jogo, foi o pênalti também, quem bateu foi o João Diogo, que também tava na escala. Então, é uma coisa já pré-definida, é, e ali eu até fui pegar a bola pra entregá-la pro Xuxa. Assim, pra não cair na mão e falar assim, ah, o Felipe vai bater o pênalti, parece. É, a gente achou que você, comentei pra ele agora sobre a seleção do pênalti também. Mas eu não, eu nunca gostei de bater pênalti, assim, já bati pênalti algumas vezes, porque foi necessário, disputa de pênalti e tal, mas eu nunca me senti à vontade, assim, sei bater, não é que eu não saiba, mas eu, eu, eu gosto de, é, é, dar essa responsabilidade pro cara que é o fazedor de gol do time, assim, até pra dar confiança pro cara. É o camisa 9, nesse caso camisa 10, que é o cobrador de bola parada e tal, porque o cara normalmente tem, é, tem assim, é, tem facilidade pra isso já, né? Assim, hoje é o Xuxa, mas poderia ter sido o Delgado hoje, ou, né? Não, e falando disso aí, velho, é interessante que quem a gente conhece há mais tempo, quando a gente jogou junto na base, você era um cara que era mais ofensivo, né? Tipo, quando a gente começou a jogar junto, você era ali, tipo, o antigo ponta de lança, né? Tipo, o terceiro homem de meio de campo, e às vezes também, já te cheguei a te falar sobre isso, que às vezes, tipo assim, tinha características até de 10 mesmo, né? De pisar na bola, de distribuir, que você tem um lançamento bom, um passe bom. E hoje a gente já viu que, né, pelo que eu vi de um tempo pra cá, você já deu uma recuada, já deu aquele passo pra trás, você joga hoje como segundo homem ali, e muito pesada a marcação, vê essa característica forte em relação à marcação, né? Então, Lucas, isso também é interessante falar, porque assim, futebol tem mudado muito, né? Hoje não tem mais espaço, os jogos são muito compactos, né? Todas as equipes sabem jogar em pouco espaço, assim, e se você não se adaptar a esse estilo de jogo, você fica pelo caminho. Então, eu meio que tive que adaptar. Meu jogo sempre foi um jogo mais cadenciado, mais, muito mais razão do que emoção, né? Controle, de saber o que fazer com a bola, de jogar, de deixar o adversário jogar, e por muito tempo da minha carreira eu tive dificuldade, porque eu era visto como um cara que não sabia marcar. E o meu maior questionamento era assim, por que que eu tenho que marcar igual fulano e ele não tem que jogar igual eu? É injusto, né? Só que eu era sozinho nessa discussão. Eu nunca tive força, e é natural, né, no processo, de chegar pra um treinador mais rodado, mais veterano quando tava num time Série A, por exemplo, como é que eu chego pro treinador e falo assim, cara, por que você tá me cobrando isso se você não cobre do outro que eu faço? Só que isso virou meio que um estigma pra mim. Ó, se eu não melhorar a marcar, se você não melhorar a marcar, se você não jogar no meu time, cansei de ouvir isso. Um monte de treinador. E eu não tinha força pra debater com o cara, não porque eu não tivesse argumentos. Argumentos eu tinha, tô até falando agora. Mas eu não tinha força pra validar esse argumento. E eu não tinha ninguém dentro do elenco, dentro do próprio clube, pra vir junto comigo, sabe? Algum fisiologista, por exemplo, fala, não cara, ele corre bastante aqui, ó, os dados dele são muito bons. Só que ele não tem característica de roubar a bola. Às vezes ele faz o cara errado, às vezes ele vai ajudar numa cobertura e tal. Ele contribui na fase de treinamento. É, só que aí depende muito da boa vontade do treinador de entender e de aplicar aquilo ali que ele tá ouvindo, né? Então, quando eu me vi numa situação assim, ó cara, ou eu começo a marcar de fato, né? Tipo, a abdicar um pouco da minha parte técnica, pra melhorar na parte física, de imposição e tal. Enquanto eu não fizer isso, se eu não fizer isso, o mercado vai fechar pra mim. Eu tenho muita dificuldade. E agora jogando na Série C ainda mais, porque a Série C, ela é, ela é muita força, né? Muita força física, muita disputa, muita bola aérea, zagueiros altos, centroavantes mais, que gostam do contato e tal. Então, eu tenho que me adaptar todo dia. Às vezes fazer até o que eu não me sinto tão à vontade, mas é o que tá dando resultado, assim. É o que tem feito com que eu mantenha uma sequência, né? Consiga me manter no time e jogar bem, assim, até quando tem a bola fazer o que eu gosto. É, isso poderia ter acontecido também pra frente, né? Tipo assim, no caso, você deu um passo pra trás, você tá jogando mais naquela, aquela lado esquerdo ali, né? O setor defensivo ali, como segundo homem, como se diz, né? Mas poderia ter acontecido também de você ter dado um passo pra frente, né? Tipo, pegado, você já é canhoto, meio esquerdo, a 10 ali, por exemplo. Eu sempre falava isso com a Série Navarro, tá bom? Você lembra que eu falava, não, velho, tem que ser o 10. Mas foi, assim, isso também depende muito do esquema tático que você tá jogando, né? Por exemplo, hoje a gente joga com uma linha de 5 atrás, dois volantes, um meia, um atacante de beirada e um centroavante. Como já tem três zagueiros, eu jogo como se fosse um volante pelo lado esquerdo, né? E o meia é mais centralizado, né? Então eu consigo sair um pouco mais. Talvez no jogo de hoje nem tanto pela característica do jogo. Mas, assim, a gente já jogou aqui no Lozão, que aí eu consigo jogar pelo lado esquerdo, né? Alguém mais posicionado, um do lado direito e um do lado esquerdo, sabe? Já teve jogo de eu jogar com quase que um falso ponto à esquerda. Dar o primeiro combate no lateral e depois vir com um meia aqui do lado esquerdo. Eu consigo fazer essas funções. Mas depende muito do momento, sabe? Tipo, pô, hoje eu jogo 11 horas da manhã. Eu tinha que ficar mais posicionado um pouco pelo desgaste natural do jogo pra depois quando o jogo estivesse na nossa mão, mais controlado, eu poder dar um passo pra frente, né? Que aconteceu até no segundo tempo. Eu comecei a chegar mais, comecei a aparecer mais na frente. Mas é muito de leitura do jogo, da característica do time, né? E do momento também. Vai muito disso, assim, sabe? Em relação à questão do time, né? O Botafogo hoje, vocês estão no terceiro, né? É, no terceiro lugar. No terceiro lugar, né? Como que é isso aí, velho? Tipo, vocês chegando e tal, e começa a ter aquela responsabilidade cada vez mais buscar a vitória pra ir chegando pra... Aí a torcida já começa, hoje eu vi a torcida gritando, vamos subir e tal, né? Como é que essa motivação da galera aí quando começam a vir as vitórias, né? Já tem alguns incentivos. Cara, sim. São detalhes do futebol que mudam tudo, né? Assim, a gente tava até... A gente fez 14 jogos na Série C. Nos dez primeiros, a gente fez 11 pontos. Desempenho medíocre, assim. É décimo segundo, décimo terceiro. Não saiu do décimo terceiro, mas ficou livre. Sendo que nas três primeiras rodadas, nós somos livres. Tipo, incontestáveis. Nos quatro últimos jogos, nós fizemos 12 pontos. Quatro vitórias. Se a gente tinha 11 pontos, hoje a gente tem 23. Então, em quatro jogos, a gente fez mais pontos do que nos dez primeiros. Mas assim, mudou algum jogador, não. Mudou horário de jogo, não. Tá tudo igual. Só que um ajuste mudou tudo, sabe? Futebol é muito assim. É... Às vezes, coisas que passam despercebidas, assim, pela imprensa, pela torcida e tal. Que era um tipo de corneta. Vira o... É aquele negócio... A música é a mesma, né? Era o time sem vergonha e vira o time de guerreiro. A música é a mesma. A melodia é igual. Só muda a bola na rede dos caras ou a bola na sua rede, né? E aí... Acho que é isso que tá acontecendo com a gente. Mas é aquela coisa. Não há fase boa eterna e também não há fase ruim eterna. Tem que aproveitar na fase boa pra fazer ponto, pra, tipo, chegar num nível alto, pra ter uma certa gordura. Quando vier um resultado ruim e tudo mais, você já... Você... Você não tá desesperado, sabe? É, o torcedor é do céu inferno, né? É, no mesmo dia, né? No mesmo dia, né? Você faz um lance, né? Um plástico aqui, né? Você dá um lançamento bom ali. Você leva um passo de meio metro aqui e a galera já chega. Não tem jeito. É, é. É normal. Todo lugar é igual, né? A exigência, a cobrança... Mas tem sido bom, assim, porque... Como nós temos ganhado em casa, é... O torcedor tem acompanhado as vitórias, né? O que acontece muito no futebol de hoje, como muitos times jogam de forma reativa, conseguem ganhar aqui fora, mas não ganham em casa. Porque em casa é natural, você tem que propor mais o jogo. Então, muita torcida fica invocada, assim, não fica nervosa. Porque não vê seu time ganhar. Se eu fiz com a vitória fora, mas chega em casa, não leva aonde. Empata, perde e tal. Não faz jogos tão bons, assim. Mas... É... Mudando um pouquinho da pegada do assunto aí, a gente conversou muito no almoço. Falei, vamos falar. Vamos parar de conversar, que não vai... A resenha vai toda aqui no almoço. Na hora da gravação lá, não vai ter nada pra sair, não. São as quatro anos de almoço. Então, assim, é... Perguntar a você, cara, a questão de treinador. Você citou pra gente, um treinador que você teve no Linense, foi um dos melhores que você já teve na sua carreira. Você mais gostou de trabalhar com ele. Conta pra gente, qual foi o melhor treinador que você já pegou na carreira? Como é que foi a experiência de trabalhar com ele? Ele era muito técnico, ele era mais razão, gritava caramba, era mais na dele. Como é que funcionava aí? Cara, assim, eu tive o privilégio de trabalhar com muito treinador de nome, muito treinador, assim, vencedor. Os que eu não trabalhei no mesmo time, enfrentei. Série A, Série B, agora na Série C. Chegou de carroza aí, galera. Tem muitos, né? Pô, eu trabalhei, assim, ó. Na época de base, o primeiro trabalho que me subiu pro profissional foi o Celso Rout, 2009. Aí, o quê? Fraturei o nariz, não pude estrear. Aí, logo depois, ele saiu e tal, chegou no Luxemburgo. Aí, com o Luxemburgo, eu treinava no profissional, completava treino, aí descia pra base, aí completava treino no outro dia e tal. Daqui a duas semanas de novo e tal. Beleza, mas eu estreiei com ele. Aí, o treinador que me deu uma oportunidade profissional, Dorival Júnior. Aí, pô, foi Dorival Júnior primeiro, aí, Cuca, Emerson Maria, Paulo Altuori, Adilson Batista, Dorival Júnior de novo, Moacir Júnior, que é um, assim, um cara que eu tenho um respeito enorme pelo ser humano que ele é, por um cara ser um cara firme, sabe? É, muito bacana, bom treinador também. Aí, Lisca, é, Cláudio Tencati, o Márcio Júnior de novo, aí, é, Alberto Valentim, Petkovic, Alexandre Galo, é, Wagner Mancini, João Bursi, que tá na Vitória agora de novo, foi lá na Vitória, é, Carpegiani, Vinicius Bergantin, ah, gente demais. É, até não posso falar, acho que a gente vai esquecer um pouco. Tem só uma perguntinha, não, Paris, o Lisca é doido mesmo? Ah, cara, ele é um personagem, assim, tipo, essa parte de ser doido, ele, né, ele acabou se tornando um personagem, ele é um baita treinador de campo, é um cara que tem, é, característica bem, bem forte, assim, né, personalidade forte e tal, mas doido não, dá uma nota de senha pra ele, vai lá naquele chão, não vai lá, não sai lambendo o chão, não vai bater cabeça no poste, doido que põe. É, mas acabou pegando um pouco disso, né, essa... Muito elétrico, né? Essa folclória aí, né, uma parada meio... mas ele é um treinador diferente, né, você acha que é um cara que gosta de interação com a torcida, O time ganha da Vota Olímpica, ontem mesmo ele ganhou, não sei se vocês viram o Sport Londrina ontem, ele subiu no Alambrado lá, da Ilha do Retiro. Ele é semi-doido. Tem esse jeito. Mas lá no América também, eu acho que na Covid, a galera de Márcio, a América classificou, vocês foram para a Copa do Márcio, foi no meio da rua, correndo a galera, o pessoal pegou muito perto de lá. Aí esse ano eu trabalhei com o Leandro Zago, que é um baita treinador também, um cara estudioso, novo. O Leandro Zago só da base do Galo, né? É, ele trabalhou na base do Galo, trabalhou na base do Palmeiras. Aí o ano passado ele estava no Joinville, na Série D, foi eliminado nos pênaltis, mas saiu o Invicto. E aí esse ano a gente fez um baita Paulistão juntos aqui, aí depois ele saiu no início da Série C e agora o Paulo Baia. É um cara que, isso até é engraçado, porque ele brinca e fala que eu sou velho direto. Ele jogou até 40 e pouco, né? Ele tem mais 10 anos para jogar aí. Paulo Baia jogou, ele disputou todos os brasileirão, desde a estrela, desde a do primeiro, em 71. Ele, cara, eu joguei contra ele várias vezes, pô. Ele no Atlético Paranaense, ele cresceu uma medalha e agora o cara é meu treinador. Isso é muito louco, velho. Dois demais. Fala, cara. E você falou aí dos treinadores que te lançou para o profissional, você estreou quando? Quando que foi? Eu lembro que a gente está conversando também, a gente já passou por vários assuntos que a gente vai falando, já falamos hoje já, trocamos ideia. E a torcida do Galo lembra muito você, velho. E acha muita sacanagem que fizeram você no início, quando você foi lançado. Te colocaram de lateral, sacrificou-se ali e tal. E como é que foi a sua estreia? Você estreou com o Dorival, né? Não, antes de falar dessa parte, só desculpa cortar, o Felipe, a gente estava falando sobre isso também. Foi um dos caras, assim, que teve a trajetória mais longa, né? Tipo, jogadores que iniciaram desde a escolinha, né? O cara começou com cinco anos aqui. Cinco anos. Com cinco anos até o profissional, você chegou com quantos anos? Cheguei, minha estreia foi com o ano 19. Foi 30 de setembro de 2010. Foi atleta de Ceará, no Castelão, antigo ainda, né? Porque foi reformado para a Copa, mas era o antigo ainda, em Fortaleza. Aí ficou 0 a 0 do ano. Isso mostra que a idade está chegando, ele era tudo antigo, né? Doze, 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 doze. É, é. Tem doze anos, tem doze anos. Loucura. Eu lembro do lateral, do Leandro, lateral esquerda, né? Jogou na turi, escolheu, depois foi lá pro gado e tal. O cara mais engraçado, porque esse é o futebol. Ele é, ele é, ele é um fenômeno. Ele até esse dia me mandou uma mensagem falando que ele vai fazer o livro, pedindo minha autorização pra colocar meu nome no livro. Porque ele pegava no meu pé de baile, né? Caralho, eu era moleque, né? Aí ele, aí, juvenil, você não jogou ainda no Maracanã, no Morumbi, no Mineirão? E vai demorar, viu? Tá tudo em reforma. Aí eu, caraca, eu falei, porra, logo na vida, logo no meu ano. É, velho, é mesmo, cara. Aí é que durou da Arena do Jacaré, né? Arena do Jacaré, depois Independência e tal. Mineirão mesmo, só joguei contra. A favor, assim, jogando pelo Atlético, eu não joguei nenhuma vez lá. Pô, o cara tinha todos, tinha um carro, na carteira dele tinha isso aqui, velho. Um golo de, na época era cartão, né? Os ingressos. O cara ia em todos os jogos do Atlético. Não, foi uma vida dedicada ao Atlético, assim, cara. Pela minha família, né? Que sempre foi atleticana e tal. Ainda é, óbvio, né? Agora ainda mais, porque se era naquela época, imagina agora, né? É, agora as coisas tão lindas, né? É, mas assim, cheguei no Atlético com 5 anos, escolhinho lá do Labareda, que era o que tinha, né? Depois com 11 fiz peneira, peneira raiz mesmo lá no Clube 7. Terrão. Terrão. Aí passei no teste e fui, cara, até fiz 64 jogos no profissional e tal, sem contar os do banco, né? Posso contar, acho que dá, com certeza, absoluta, dá mais de 100, então, uns 130 jogos, sei lá. Foi um, foram, assim, vivi momentos muito mágicos no Atlético, velho. Você imagina o cara, o moleque chega com 5 anos, já, de chegar no profissional já é uma vitória. E aí eu faço meu primeiro gol no Clássico, vou contra o Cruzeiro, um gol bonito, com a minha família no estádio. Tipo, sonhos e mais sonhos realizados. Mas, você falou, tipo assim, infelizmente o fim da história, né, no Atlético não foi como todo mundo esperava, inclusive eu, assim. Eu tenho muita, eu sou muito criterioso para analisar meus jogos, meus treinos, minhas temporadas, assim, e eu não vejo nenhum momento no Atlético como eu ter ido mal, assim, sabe? Até falei com vocês mais cedo. Ah, não, é que ele foi mal, esse jogo, ele queimou, entregou o jogo, foi mal pra caramba, fez um pênalti, não sei o que, nenhum momento isso aconteceu, assim. Acho que talvez por isso a torcida ainda tenha certo carinho, assim, comigo, de eu ir lá em BH e, tipo, ser reconhecido, sabe? Chegar no supermercado, às vezes um molequinho pequeno, assim, que nem me viu jogar lá, 8, 7 anos, o pai chega e fala, ah, esse cara jogou no galo, não sei o que. É legal isso, cara, porque eu poderia ser um cara frustrado, sabe? De virar e falar, pô, velho, eu tinha que ter tido uma chance, não sei o que, mas eu acho que não, cara. Eu acho que a minha, sabe, a minha missão no Atlético foi o que tinha que ter sido, assim, né? Se poderia ter sido mais, se poderia ter sido menos, aí não é comigo, né? Talvez tenha, lógico, a minha responsabilidade nisso também, mas, cara, eu sou grato ao clube, sabe? Gosto muito do clube. É lógico que hoje eu sou profissional, então, por mais que eu tenha carinho pelo Atlético, eu não sou atleticano hoje, sabe? Talvez eu seja quando eu parar de jogar, e eu não tenho mais vínculo com futebol nenhum, mas hoje eu sou Felipe Souza do Futebol Clube. Atualmente, torcedor do Botafogo, porque é quem paga o meu salário é quem dá o leite da minha filha. Agora, tenho carinho enorme pelo Atlético, sabe? Foi onde eu aprendi, né, a gente se fez homem ali dentro, né, Lúcio? Pensava, pô, a gente dedicava a vida inteira pra aquele negócio, era estudar, sair da escola, correndo, almoçar rapidão, já pegar ônibus e treinar lá em Pedro Leopoldo e voltar, todo mundo sentendo, morro, aquela loucura. Aí chega e tem que voltar pra casa, chega em casa, oito e meia da noite, nove horas, aí já janta, todo mundo morre, né? É complicado, cara, quando você chegar no profissional, assim, tendo vivido tudo isso, né, e construir uma história ali dentro, eu me considero um cara privilegiado, se realizado, sabe? Pelo que eu vivi lá no Atlético, e todos pra que, tenho amigos lá, né, todos pra que o clube... Tem uma polêmica aqui, não é polêmica o resultado do jogo, né? Você jogou no 6x1, você jogou, que jogo estranho que foi aquilo, velho? Cara, ali, talvez tenha sido o único momento que a torcida, ou até internamente, possa ter criado uma antipatia com todo mundo que tava ali dentro, sabe? Vou nem falar que é uma coisa direcionada ali, porque, particularmente, eu não... Todo mundo que tava ali ficou marcado, é, né? Mas eu acho até que o Felipe, velho, igual a gente tava conversando, se salva até disso, porque a torcida gosta muito dele. Toda vez que já vi várias páras, se o nome do Felipe Souto, a torcida fala, não, velho, podia ter... Que pena que ele não deu certo aqui no Galo, quero mais, infelizmente não deu. Eu acho que isso também, assim, tipo assim, ah, esse cara surgiu bem, mas depois não foi. Tipo assim, ficou um negócio meio mal resolvido, né? É, sem entender, porque você não se queimou em momento nenhum dentro de campo, E não teve as oportunidades que foi o que precisou. Mas sabe aquela história de que, tipo assim, quando você chegar no céu, qual pergunta que você vai fazer primeiro? Talvez seja essa. Pô, Deus, qual que era a missão, qual que era a ideia? Por que que eu não joguei com todo time? Porque ninguém nunca chegou pra mim e falou assim, ah, velho, a gente não foi mais com a sua cara e... Beleza, mano, vambora, cada um certo de sua vida, tá tudo certo, entendeu? Quem nunca terminou um namoro assim, tipo, sabe? Ó, velho, eu até gostava dela, eu sei que ela gostava de mim, mas não tava mais. Beleza, mano, ela tá vivendo a vida dela e eu tô vivendo a minha. Tipo isso, já sou casada, né? Tô falando, tô só citando o exército aqui. É, eu acho que ficou isso. E no 6x1, cara, assim, ó, eu era muito novo, tinha 20 anos. Foi o meu melhor ano até então, né? Assim, aconteceu tudo de uma forma assim, avassaladora da minha vida. De moleque da base, eu virei referência, titular, ou fui vendido pro Banco BMG na época, naquele ano, é, fui convocado pra seleção 3 vezes, né, subi 20 e tal, tal. Tudo acontecendo de uma forma maravilhosa pra mim. E quando teve o jogo, cara, eu sabia a importância do jogo. Porque eu sou nascido e criado pelo horizonte, então são 20 anos até então, né, sendo atleticano e, tipo, o cara não pode pisar na cabeça, velho, nem conversa, velho. Lembrando, se o Atlético ganhasse aquele jogo, o Cruzeiro ia ser rebaixado, né? Seria rebaixado. É, e assim, hoje o Cruzeiro tá na Série B, tá vivendo tudo o que tá vivendo, mas até então era todo poderoso, né? Nunca tinha caído. É, a gente vinha de conquistas atrás de conquistas, né, no clube, assim. Vou dar uma afinetada, era um incaível, né? É, não tinha jogado Série B, nunca ia jogar. E nenhum de nós acreditaram que fosse um dia, né? Até aconteceu o que aconteceu, era... E aí, cara, eu acho que o que aconteceu ali, muitas vezes eu defendi com unhas e dentes todo mundo que jogou. Aí eu cheguei num momento da minha carreira que eu tenho visto tantas coisas no futebol, principalmente agora com esse envolvimento de casa de apostas, essas coisas, que eu não duvido mais nada, sabe? Não duvido. Se alguém vender, eu não sei. Porque a abaixo não foi paga. Mas... E eu, tipo assim, eu fiquei até antes de que tinha gente trocar ideia aqui, eu ia até perguntar pra ele se a gente podia fazer essa pergunta. Mas já que ele falou, é que o negócio foi comprado ou não foi, velho? Não, assim, uma coisa estranha. Se ele conhece há tantos anos aí, você acha que eu venderia? Não, eu acho... Poderia me dar, mano, a minha aposentadoria ali, velho. Nada seria mais prazeroso pra mim do que... Derrubar o Cruzeiro. Derrubar o Cruzeiro, velho. Areando Jacaré, só tinha torcedor do Cruzeiro. Tava todo mundo, perdão a palavra, cagado. Que tava... A gente olha pra torcidas, vê que o cara tá todo mundo cagado. Só que a gente vinha também de um não rebaixamento, gente. Né? Escapou na... Na rodada anterior contra o Botafogo, lá na Arenda também, 4x0 e tal. E a semana todo mundo relaxou. Porque assim, o cara já começa a pensar nas férias, não sei o que. Os caras, principalmente os caras que é mais consagrados, mais rodados e tal. O cara, ó, velho, cumprimos a sua missão. Agora não caímos, agora vamos pensar... Dá aquela respirada, né? E eu, velho, eu lembro que só eu e o Mancini atleticando de verdade e querendo derrubar o Cruzeiro de qualquer jeito. Tô falando com os outros que não queriam, mas não queriam igual a gente. Assim, sabe? Eu vi uma entrevista esse dia do Edmundo, no Danilo Gentil, no dia-noite, pelo... Até revolta pra vocês, né? Podcast, YouTube... Tá ali, nossa, sei lá que vai dar uma sala de dinheiro, vi Danilo. É... E o Edmundo, o cara, falou assim, sobre a Copa de 98, que ele jogaria no Belo Ronaldo, né? Aí os caras falaram, ah, aquele... Há rumores de que a Copa foi vendida, não sei o que. Ele falou, ó, mas se alguém vendeu, não pagou minha parte. E é bem isso, velho. Não sei o que aconteceu, não sei se alguém vendeu, não pagou minha parte, não sei. E ninguém vai saber, velho. É, porque pode ter acontecido isso, tipo assim, de... Realmente, pô, você vai vender um jogo, como é que você vende pra... É, cheio das teorias, é, cheio das... Se um ou dois ali tiver... Ah, é difícil falar, é muito difícil falar. E outra coisa, é aí você duvidar da idoneidade de muita gente, é foda. Esse tipo de coisa é muito perigoso, sabe? É você achar que eu não jogo bola porque eu quero ficar rico, né? Isso aqui é minha missão de vida, velho. Entendeu? Eu represento muita gente, velho. É uma coisa que eu faço em campo e tem muita gente ali, ó, me assistindo, sabe? Eu viro referência, velho. Uma coisa que sai da minha boca numa entrevista coletiva que vira referência, cara. Entendeu? Muito mais do que um professor, talvez, numa sala de aula, o peso de uma entrevista. Sabe? Às vezes o professor vai falar uma coisa e os alunos vão achar um absurdo, mas vai ficar ali. Uma entrevista não, uma entrevista roda o mundo inteiro em questão de segundos. Então, imagina um jogo, uma performance, assim. Você acaba com a carreira do cara e eu com 20 anos, sabe? É difícil, cara, falar assim, mas foi a maior desgraça, assim, né? Foi uma coisa que ninguém esperava, assim. Ninguém acredita até hoje no que aconteceu. Eu, tanto que já teve 4x0 o Fábio de Costa, lá, eu tava no Mineirão, né, com o torcedor. Teve o 5x0, dois anos seguidos, em 2009, mas todo mundo fala do 6x1, porque ficou mais emblemático, né, pela atmosfera do jogo. É, pela questão do Cruzeiro, né? É, tem essa teoria, ah, o BMG patrocinava os dois clubes e não era vantajoso pro Atlético cair, pro Cruzeiro cair no ano. Então, pá, comprou, mas igual eu falei, são, titular são 11 jogadores. Não é que você chega pra 11 caras e convence 11 caras que ele tem que entregar o placar pra receber um dinheiro. Isso é, isso é, isso é, cara, isso é impossível. Chegar com os 11, assim, eu te falo, assim, que não é possível que tenha 11 pilantra, velho, no time, entendeu? É, você encontra um ou outro, que toda a área, em todo lugar tem, mas você não encontra 11, 18, 20, e aí o treinador ainda, não sei o que, cara, não tem, velho. Imagina uma Copa do Mundo aí, voltando lá pra Copa 98, cara, imagina que ele representou a Copa do Mundo, os caras jogaram. O Brasil, os caras pagam por dinheiro, mano. Imagina pra eleição, gente, hoje nós vamos receber o bolão e nós vamos entregar o jogo. É, tipo assim, né? O cara, velho, o cara, é, é, suou sangue, mano, na vida dele inteira pra jogar uma final de Copa do Mundo, velho. E todos que estão ali já estão resolvidos financeiramente, o que não está vai estar em algum momento, entendeu? Ele vai ter a chance de Copa do Mundo, aí o cara vai jogar contra a França, na França, podendo ganhar, ou, Brasil, Alemanha aqui, né, se fala, vendeu, não sei o que, parou, dentro de casa, né? Dois de casa. Porra, todo mundo sabe que foi um atropelo, os caras fizeram quatro gols e rapidinho já era, filho. Véi, você falou disso aí de atropelo, tipo assim, duas coisas. Uma que eu lembrei aqui, não sei se eu nunca ouvi ninguém falar a respeito, como que estava o vestiário aquele dia, tipo assim, antes do jogo, estava todo mundo pilhado pra poder fuder o Cruzeiro mesmo, ou como que estava essa questão, tipo assim, você sentiu o time meio assim, pela questão da torcida do Cruzeiro estar em março ali, tipo, como Cara, só um parêntese aqui, eu acho que o Daniel Carvalho foi no podcast, ele falou que ele, nesse jogo mesmo, no intervalo, acho que estava 4x0 já, ele brigou lá no, picou o pé a lixeira lá, endoidou lá no jogo. É, mas a gente devia pegar ele, né? Ah, o que o cara faz isso é porque acha que ele está jogando pra caramba e eu jogando na rua, velho. Todo mundo estava se ferrando, velho. Isso aí eu lembro como se fosse agora, essa cena aí, foi assim, velho. A gente foi escoltado, porque só tinha torcedor do Cruzeiro e o CT já era meio do caminho, então a gente ia pela estrada velha, né? A gente mora aí ali, e o Cruzeiro ia pela 040. Até hoje é assim, né? Porque o Espaziano ali já está na cara do gol pra sair. A gente foi pro dentro, então, mano, o caminho todo escoltado, torcedor do Cruzeiro pra todo lado e tal, só que os caras tudo cagados, velho. A verdade é essa, todo mundo cagou mesmo, a torcida do Cruzeiro, a torcida do Cruzeiro, todo mundo cagando e cagando. Os caras estavam sem o Fábio, sem o Montilho e sem o Marquinhos Paraná, que eram os melhores do time. Os três suspiros. Era, eu achei que tinha, mano. Aí eu falei, ah, cudeu. Cara, nosso time vinha numa sequência boa pra caramba, tipo, era fato. O nosso time, eu acho, até hoje, que era melhor em peça do que o Cruzeiro. Naquele momento, nosso time era melhor. Né? Os 11, pra você pegar, na minha opinião. Melhor jogo que tem pra jogar, velho. Porque se você aguenta 15 minutos sem tomar o gol, a torcida vira contra. O cara que é pra dar um passe, ele tenta cruzar a bola, vai na mão do meu goleiro. O cara que vai dar um chute no gol, ele chuta com um tornozelo, tiro de meta, perde confiança. E aí, daqui a pouco sofre uma falta, daqui a pouco toma a bola na trave. E aí, a confiança vai minando, 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 vira o primeiro tempo 0x0. Cara, aquilo ali ia virar, velho, uma loucura. Entendeu? Então, assim, na minha opinião, mesmo naquele momento que eu era muito mais novo, um jogo maravilhoso pra jogar, velho. Melhor jogo que tem, nós vamos jogar leve. Deixa a pressão pros caras. Só que aí, você entra num jogo que os caras já entram a milhão e você entra a 100, rapidinho toma um gol, velho. Já toma um, toma dois, toma, já era, acabou. Aí vira tudo contra. Todo cenário que poderia ser contrário aos caras, fica favorável aos caras. E aí, aconteceu isso, né? Virou, virou, acho que 4 ou 5 a 0. Acho que foi 4 a 0. E aí, o Daniel Carvalho chega chutando um alixeiro, um galão de água lá, sei lá. Pra cima o Pierre, que é da igreja, cara, todo... Foi pra cima dele e falou, você tá achando que você tá jogando pra caramba e todo mundo aqui tá de sacanagem? Mas, ninguém aqui tá feliz, velho. Tá uma merda pra todo mundo, filho. Então, aqui, ó, fica quietinho, senta aí, ouve gol a todo mundo aqui, vão entrar lá e vão diminuir a vergonha. A conversa era essa, sabe? E aí voltou mais pior na uma vez, mano. Aí foi pior. Não, viu, aqui. E teve dura no vestiário ou como que foi? Tipo, eu não lembro, né, velho. Tipo, assim, se teve dura, dura mesmo, no intervalo. Eu lembro que no final, a gente tinha um bicho pra não cair. O cair, não ia apagar e tal. Aí eu lembro que eles quando chegaram no vestiário, ele falou que tava cancelado, que não ia pagar o bicho mais. Eu lembro que ligaram o rádio lá na Itatiaia e tal, os caras, todo mundo revoltado, não sei o quê. O Cuca tentou falar alguma coisa. Cara, eu não lembro tão claramente o que houve no final. Lembro que o Caio tava muito puto e nós ficamos umas duas, três horas na arena lá, esperando esvaziar nessa área pra gente ir embora. Aí quando a gente foi embora, já tinha torcedor na porta do CT, protesto, aquela coisa toda. E no outro dia já era férias, porque era o último jogo, né. E aí eu fiquei 15, aí os caras foram pra Disney, curtiram a vida, ou vieram aqui pra TV de São Paulo, lá pro Maranhão, tudo bem. E eu lá em BH, fodido. Porque a verdade era essa. Onde seria? É, a palavra é ferno, mas é verdade, velho. Eu ia na padaria, todo mundo me olhava assim, parecia um estuprador, sabe? Tipo, uma coisa bem pesada assim mesmo. Aí, no outro dia eu falei, velho, não sai mais de casa, tô com vergonha de tudo, de tudo, de tudo. Eu lembro que eu fui na padaria, na terça, eu acho. E eu não ia viajar. Tipo assim, eu ia ficar as férias inteiras lá em BH, porque tinha salário quase que de base até então, não tinha como eu pegar minha família e ir pra Cancun. Esquece. E tava triste pra caramba, velho. E aí, pô, sabia o que aquilo representava, sabe? Fiquei lá, sei lá, 15 dias sem sair e tal. Mas é, foi passando, passando, aí no outro ano. Aí ele já mudou tudo, né? Muitos falam que aquilo ali foi o pior mal, mas que veio pro bem, né? Porque no outro ano a gente foi campeão, o Menino Invicto, vice-campeão brasileiro, aí no outro já foi campeão da Libertadores, aí o Atlético virou o que virou. Essa é a verdade, né? Hoje já é um clube, tipo, um outro patamar já. Naquela época já era, assim, já tava chegando num patamar. Já era o melhor CT do Brasil, já tinha contratado jogador caro, sabe? No nosso time ali tinha vários jogadores que o Atlético trouxe da Europa. Contratado o Hever, o Guilherme, o André. Aí no outro ano, né? Chegou todo mundo aí. O Mancini tava também. Aí no outro ano já meio que a torcida, lógico, tava muito recente, mas os nossos resultados já foram mudando. O torcedor aí, tipo, ganhando o Mineiro. Foi começar o Brasileiro, já começou a passar a dor. Aí viu, caiu no morto, tá morto, não sei o quê, aí já esqueceu. Assim, ficou na história, tá marcado na história, todo mundo sabe disso e nunca vai apagar, mas cada vez menos latente, né, velho? Hoje em dia é aquela marca que você olha que não dói mais. É, é, uma cicatriz. Só que assim, como eu era muito novo e muito ingênuo, eu botava a mão no fogo por todo mundo, sabe? Não, tá louco, cansei. Cara, perdi amigo por causa disso. Tive que deletar Facebook na época, não tinha Instagram na época, nem WhatsApp, nada. Mas deletei tudo, ameaça de morte, aquela coisa toda e tal. E amigo meu, próximo mesmo, vizinho, não sei o quê, duvidando. Mano, é revoltante, né, velho? Tá pros caras, mano, esse cara aqui que vocês estão cobrando, é o mesmo que ia pro Mineirão a pé de ônibus. É o mesmo. Tipo assim, aconteceu, filho. Tô triste e chateado igual você. Mas não acusava ninguém, pelo contrário. Eu defendia todo mundo. Hoje eu continuo não acusando ninguém porque eu não tô aqui pra isso, mas não defendo também ninguém, porque eu não sei. Infelizmente, o ser humano é muito... É corruptível, então eu não sei se houve alguma coisa ali. Prefiro acreditar que não. Sigo mais tranquilo acreditando que não. Mas se você me provar aqui que houve, eu não vou ficar assustado. Não, sabe? Já trocou bastante ideia hoje. Já falou o que você já viu no futebol, então a gente sabe que realmente não. E entrando aqui, pegando esse gancho da sequência, pra 2012, você foi sendo meio que minado do time, né, velho? A gente falou sobre isso também, em relação à questão que se você cai ali, talvez naquela dupla de volante, tem um pouquinho mais de sequência ali, velho? Tipo, poderia ser tudo diferente, né? Os jogadores da base que tinham mais chance de render algo financeiramente pro Atlético éramos eu, o Bernardo e o Renan Ribeiro. O Renan ficou marcado pelo 6x1, normal, goleiro. O Bernardo surgiu bem, nós surgimos juntos, tivemos uma sequência ali, né, no Brasileirão e tal. Poderia render, mas ele não tinha feito nenhum gol até então, então existia uma certa desconfiança com relação a ele. E eu que vinha, assim, crescendo. Só que quando começou o ano, no primeiro treino coletivo, assim, eu já não era titular. E aí já começou um questionamento pesado por parte da imprensa, como assim, tipo, é o xodó da torcida, aquela coisa toda, como assim não tá titular e tal. Aí o Cuca deu a famosa entrevista lá, que eu era bom pra genro, não sei o que. E aí, cara, foi muito ruim pra mim, porque eu peguei uma imagem de um cara do Bern, bacana, mas... Você viu como jogador? Só tinha isso. Não, ele até falou, assim, que eu ia ser um dos melhores morantes do Brasil, ele tinha certeza disso. Mas ele deu pra imprensa uma justificativa que o respaldaria a tomar a decisão que ele quisesse. Então, se ele me tirasse do time, ninguém ia questionar que ele não gostava de mim, porque ele tinha falado que eu gostava. Se ele não estivesse no time, ninguém ia falar nada, porque ele tinha acabado de falar que gostava. Então, ele ficou de boa. E ele optou em tirar. Eu não lembro dessa entrevista, não sei se tem gente também que não lembra. O que ele falou exatamente na entrevista? Ele falou assim, ó, o Felipe Souza é aquele guri bom pra genro, sabe? Aquele guri bacana, do bem, um baita jogador, mais educado, de família boa, não sei o que, aquela coisa toda. E aí, meio que, sabe, apagou o fogo ali. Deu uma abafada. Mas não falou por que você não estava jogando. É, e nem falou que ia me colocar pra jogar. Então, quando começou, e aí o Atlético, eu não sei se vocês lembram, tem um embrólio do Pierre com o Palmeiras. E aí, pro lugar do Pierre, o Atlético contratou o Donizete. E aí, acabou o Daniel Carvalho pro Palmeiras definitivo, o Pierre ficou, e aí ficaram os dois. O Donizete que viria pro lugar do Pierre, acabou sendo o duplo do Pierre. Os dois começaram a jogar, começaram a jogar bem, fizeram uma boa dupla, principalmente porque Tinha voltado o Marcos Rocha do América, e o Rocha é o cara que ataca muito. Então, o Kuka é um cara estrategista, montou um time pro Rocha atacar mais, Aí trouxe o Danilinho, que era um cara muito voluntarioso, um cara que ajudava, ele não veio pra caramba. E aí, eles foram os caras de mais marcação. Depois, contratou o Ronaldinho, que joga muito, mas não marca ninguém. O Bernardo teve mais liberdade também, que aí depois veio o Júnior César e tal. Então, ele encaixou o time, deu liga e acabou. Eu nem questiono muito isso, porque depois que o time deu liga, cara, é difícil falar. Tava ganhando de todo mundo, e eu joguei bastante esse ano. Todos os jogos, assim, joguei bastante entrando nos jogos. E era difícil, porque o nosso time era muito bom também. Eu tinha um concorrente, assim, era o Richardson, que jogava em várias posições. Então, o banco era só 18 jogadores. Às vezes eu ia no banco junto com ele, às vezes eu era cortado do banco, porque ele não podia ser cortado, ele ganhava, pelo menos, 50 vezes mais que eu. E aí, o start, tipo assim, velho, o cara, pra mim, assim, o cara era foda, jogou muito em vários clubes, né? Na época, ele ainda tava como meia, né? Porque depois... É lateral, era ele, com o que ele jogava, revezava, revezava. Mas foi isso, assim, aí, quando chegou no final do ano, eu manifestei a vontade de sair. Aí, eu sabia que no outro ano, eles contratariam jogador da posição, eu não teria mais chance, assim, ia ficar cada vez mais escasso. Pelo perfil de jogador que o Puka gosta, na verdade é essa, ele não gostava do meu perfil. Ele jogou isso na infância, mas ele não gostava. Ele, eu dizendo que ele não gostava, não gostava de mim. Acho que de mim é até ok, mas não do meu estilo de jogo. E aí, eu pedi pra sair, no outro ano, eu fui emprestado com o Vasco. E aí, segui minha vida. E aí, foi, foi, foi basicamente isso. Você comentou também aí, aí chegou o Ronaldinho Gaúcho, um cara que você via na TV. Ah, isso foi uma loucura, né, velho? Aí, o cara que jogava videogame com ele, e daqui a pouco eu tô jogando com ele, né? O dia, o dia que chegou lá, os jogadores esperavam uma coisa? Foi a surpresa? Existia um burburinho, né? Acho que, ah, vamos contratar o homem, vamos contratar o homem, aquela coisa toda. Pô, mas ninguém acreditava. Era da época, eu sou da época da comunidade Norcult, né, velho? O Ronaldinho não ligava, sabe? Pô, é coisa muito irreal, né, velho? E aí, teve, aí, era uma segunda-feira, cara, a gente foi treinar normal, aí, o CT tava lotado de gente. Helicóptero rodando. Helicóptero rodando pra todo lado, o estacionamento ali da BR, minha menina marginal da BR, tudo lotado. E a gente sem entender nada, né, eu cheguei, eu fui sozinho de carro e tal, estacionei o carro, fui lá, normal, minha rotina, troquei de roupa, fui lanchar. Não sei se você já viu nas imagens, assim, Galo TV, aí tem bastante coisa sobre isso, assim, que aí, lá é um corredor, aí do lado direito a entrada pro BM, e aí logo depois a academia, e do lado esquerdo é uma, não sei se hoje é assim, mais, eu acho que sim. Tinha um espaço pra lanchar, assim, aí eu entrei lá, tava lanchando, tava com o Bernardo, e aí ele veio, assim, entrou pela porta aqui, assim, daí você já gela, né, o bom, tá aí, já tinha jogado contra ele, pelo Flamengo. Mas, pô, caraca, eu quero jogar aqui, que isso, cara, não é possível, loucura, aí ele veio, comentou um por um assim, funcionário e tal. Aí, helicóptero, aquela coisa toda, foi, aí fomos treinar, treinou o normal, foi apresentar, e aí começou, né, ele veio um sonho, né, do lado do cara e tal. O cara treinando, tipo, rolava as canetas, de vez em quando. Mas, muito de vez em quando, ele não treinava, muito. Não sei se ele ia nem correr, né, não precisava, né, não sabia tudo. O cara dele era fazer, brincar com a bola, problema, gente. É, ele não faltava treino, né, não era um cara que, tipo assim, ele seguia o... o que o clube exigisse, né, um cara que fazia o que precisava ser feito. Era pra chegar três horas, chegava três horas e tal, não era um cara que avacalhava. Mas não era o cara que ia ficar depois do treino. Dando volta, usando pico, dando tiro, balacadão. Não ia pra academia, não? Não, tipo assim, a gente costuma fazer ali um complemento, alguma coisa, ele não fazia. O negócio dele é que, mano, ele é um cara, assim, Deus não vai explicar o que era a vida desse cara, entendeu? Por que ele nunca machucava, por que ele mantinha o nível de performance dele com os hábitos de vida que ele tinha, sabe? Ninguém explica, velho. Tanto que todo mundo que tentou acompanhar... Morreu. Morreu afogado, né, velho? Machucou, perdeu o casamento. Felizmente, a verdade é essa, né, velho? Eu não vou ficar citando nomes, mas eu tô num monte de assado. É, não é só ele, né? Não é só esse que tá pensando bem. Tem vários. Tem vários. Mas aí tem uma foto emblemática, que é a foto do jogo que ele fez três gols contra o Figueirense Galo, ganhou de 6x0. E essa foto é muito legal, que ele agacha chorando, emocionado. Você vem, abraça ele lá. No Twitter, essa foto é bombada, velho. Cara, é legal demais. Esse dia foi, assim, foi, talvez, na minha carreira, foi um dos dias mais emblemáticos. Porque, não porque eu joguei, porque... Ali eu fiz um baita jogo também, eu lembro que eu joguei bem. Tipo, ganhando 6x0, né? Então, difícil alguém jogar mal. Mas eu joguei bem, quase eu fiz um gol nesse jogo e tal. Mas eu lembro que ninguém sabia disso. Só nós jogadores sabíamos que o padrasto dele tinha morrido naquele dia de manhã. Nem o Kuka sabia. Ele atrasou pra pré-eleição, o Kuka ficou puto, assim. Já achou que ele tinha esquecido, perdido o horário e tal. E ele não, ele chegou com a cara inchada de choro, velho. E nós ficamos sabendo, assim, e normalmente ia pro Independência, né? Ouvindo o samba, altão, ele tocando o tantã dele e tal. Era a nossa rotina, né? Era o praxe ali, né? Que a gente... Quase que um ritual. E foi todo mundo calado, foi todo mundo quieto. E ele, na dele, assim, pensei que, cara, esse cara não vai conseguir jogar hoje. Ele tá muito mal e tal. Aí ele fez a oração, assim, né? Antes do jogo, ninguém sabia ainda e tal. E aí ele entrou, no início já fez um gol e já abaixou pra chorar, né? E aí eu fui pra abraçar ele, assim, foi um baita no golaço. É, ele bate a bola, ela vem na gaveta. Ele toca, ele bate escanteio curto, né? Aí der a golfe pra ele, alguém, não sei se for verdade, ele foi de chapa. Em curva, assim, ela entra lá do outro lado. Tipo o gol que ele fez contra a terra na gola, só que do outro lado e com a bola do lado. E ali, mano, foi um abraço mais de compaixão do que de idolatria, sabe? Porque não é fácil, né? A gente tava pensando sobre isso também mais cedo. É muito difícil você não participar de momentos assim. Você não tá com a família, sabe? O padrasto dele não vai sentir falta dele, porque morreu. Mas a mãe dele sentiu falta de um abraço dele naquele dia, né? E, infelizmente, é a realidade, né? Nossa, assim, não é só do jogador de futebol quem mora fora, né? Eu tenho príncipe que mora fora e sofre muito com isso. Ficou três anos sem ir ao Brasil por causa da pandemia e sofreu demais. E nós, né, que temos que morar fora e não temos no final de semana, por exemplo, eu não consigo programar. Tendo um expediente na sexta, eu pego um ônibus, um voo aqui, vou pra BH e volto na segunda de manhã. Eu não consigo programar, porque sábado e domingo eu trabalho. É, até por isso que a gente deu pra BH, porque você falou, velho, ó, e eu não sei quando eu vou pra BH. Então, é a realidade, né, velho? E aí o cara, do nível dele, que perdeu certamente muitos momentos com a família, é por ter morado fora, ter jogado fora e tal, não estar num momento como esse também, é ruim, né? É, é ruim. Ele não impediria a morte do padrasto, mas ele estaria ali dando foco à forma. É. E aí, pô, jogou pra caramba, talvez isso tenha sido até um estímulo pra ele, né? E aí, da mesma forma como a gente falou do 6x1, essas imagens aí estão na história, né? Estão na minha história e na história de fotos e tal, de homenagens que a torcida às vezes passa pra ele e tal. Outra coisa também é, jogador igual o nível do Ronaldinho, revela muitos jogadores no meio de campo. Um exemplo, você pega o Santos do Neymar, o Neymar revelou muitos jogadores ali, ó. Ah, vai na carona, né? Vai na carona. Ah, tem o André mesmo. O André Bebezão. É, o André até que conseguiu jogar. Tem o rinculeiro aí, o André Zona. É, mas o André ainda conseguiu performar no Galo, ainda fez o gol. Mas você pega o Zé, teve muitos jogadores, o Wesley, muitos jogadores no Santos naquela época, do Neymar, que jogou ali e depois não jogou mais nada. Eu acho que vai até um certo ponto. Depois eu começo a, assim, se o cara não tiver qualidade mesmo, ele já vai baixando o nível e tal. O Bernat cresceu muito, né, Paulo? É, exato. Assim, ele consegue potencializar o cara, sabe? O Bernat potencializou, né? Ele pôs o Bernat aqui embaixo do braço. Ele fazia o que, o Bernat fazia o que ele queria e o Bernat, e o Ronaldo fazia o que o Bernat queria, né? Ele precisava de um pulmão, né? Ele levava no pulmão, né? O Ronaldo precisava e o Bernat precisava de alguém pra dar a bola dele. E casou. Então, o Bernat chegou talvez mais longe do que poderia, se fosse um caminho natural, porque teve o Ronaldinho do lado. E você... Então, aqui, um ano depois, dois anos depois, ele foi sem finalista de Copa. É, muito tempo, muito tempo, 6x1, né? O Bernat, muita gente esquece, o Sérgio Agutava, ele que substituiu o Neymar. É, alegria, alegria nas penas. Se diga, tristeza. E, igual, você trabalhou com o Ronaldo, dá pra absorver muita coisa dele, que ele faz dentro de campo, pelo gesto técnico, torando pra essas coisas? Cara, só não dá pra querer evitar, né? É, aí é... Tá, tem os caras que tentam aí dar um sol, o tabuqueiro na casa. É, não, porque... Cara, tem um ou outro sol, o jogo dele. Tem os vídeos aí dele, os caras dando o tapa, ele pegando a bola lá no CT, tipo, brincando, assim, pra pegar na bola, tá doido, tipo, é. Os caras deviam parar de treinar e ficar olhando o cara, velho. Ele tinha uns negócios, tipo, assim, de ficar lá, posicionado no meio-campo, mandava o moleque chutar a bola pra cima, aí ele dominava a bola aqui no meio, cê é louco. Ele não dominava a bola, ele matava a bola com 12, a bola morria no pé dele. Ficar olhando pra eles e falar, o cara, que isso. Tem vários caras, né? Que... Que fera, velho. Como é que pode, mano? É uma coisa... É. É divino mesmo, velho. Não tem como, assim, o ateu vai falar, assim, Deus tem um cuidado especial com esse cara. Porque é um talento, velho. Sobrenatural, tipo assim, não dá. O cara... Porque, assim, ó. Qual que é o negócio? Você tem... Todo mundo tem propensão a ser bom em alguma coisa. Um cara é bom em matemática, ou até bom em português, ou até bom pra vender, ou até bom pra... Sei lá. E tem cara que é gênio. Entendeu? Dentro de cada área. É isso. Então, assim, o que ele fez foi descobrir o talento dele. E, assim, óbvio que durante muito tempo na vida dele, ele treinou e melhorou o talento dele. Mas é um talento que ninguém vai ter. Entendeu? Nenhum de nós que quiser, mano, o cara pode treinar 15 horas por dia. Talvez ele consiga fazer alguma coisa que ele viu o Ronaldinho fazer, mas ele não vai conseguir fazer o improviso que o Ronaldinho faça. Porque, assim, óbvio, ele trava a bola no tempo. É, pô, é aquele momento ali do... Igual ele fazia, pô, aquele lance emblemático dos três chapéus. Tanta coisa do ouvindo dele quando tava no Flamengo, que ele dormia a bola parando o pé assim. E aí, velho, hoje eu tava conversando com os meninos no vestiário, assim, e eu lembrei disso. Cara, eu vi o Sidorff no Botafogo pagar pau pra ele, velho. Eu vi, mano, ninguém me contou, eu tava do lado, assim, ó, o Sidorff no Botafogo, tipo assim, cara. É louco, velho. Tipo, que nem tem um lance do, do, que falar em pagar pau, do Zidane, quando o Cristão Ronaldo mete aquele bolo de bicicleta. O Zidane faz assim com a mão, tipo assim, porra. Tem um lance também do, do Guardiola, cara. Do Guardiola. Começa a dar a caneta e vira o jogo? Não, ele era jogador ainda. Acho que eu li no livro dele. Não, não, no livro do Cruyff. Cruyff, olha, ó, foi o livro do Cruyff. Ele era treinador do Barcelona. Esse livro é muito legal, é autobiografia do Cruyff. Não, não sei se é autobiografia ou é só biografia, não sei se você escreveu, mas foi o livro. Mas é muito completo, é muito legal. Quem é amante do futebol tem que ler esse livro. Ele foi referência como jogador. Dica cultural do Felipe. Cara, ele é, porque eu não tenho ele aqui, tá em Belo Horizonte, mas é fenômeno. E aí ele conta que ele era treinador do Barcelona. Ele foi jogador lá e tal, e depois ele virou treinador. E aí ele, é, ele tinha que contratar alguém. Tipo, eu não sei pro lugar, se foi pro lugar de alguém e tal, mas eu sei que o Barcelona tinha um tiro só pra dar. E aí, tinha que ser um jovem pra, talvez, vender depois. E ele lembra, e ele descobriu o Ronaldinho fenômeno no PSV. A Indovien, né, da Holanda. E aí, ele, ele traz o Ronaldinho pro Barcelona e, no primeiro jogo lá, enquanto um time de Santiago ou Postela lá, não sei. Ele faz um jogo, todo mundo conhece. Que ele sai driblando os caras no meio campo, assim, os caras chutando ele, puxando ele, driblando. E o Guardiola, eu já vi uma declaração do Guardiola também, o Guardiola era volante desse time do Barcelona. E aí, ele disse que, tipo, quando ele faz o gol, o cara vira e diz, tipo, tem esse cara. E esse cara mesmo. E esse, o Deus do céu, tipo assim, esse é um fenômeno e tal. E aí, eu lembro, pô, eu lembro disso, velho. Ele, na casa da minha avó, no domingo, no jogo, passava na manchete, eu acho. E via o Ronaldinho fazer aquela loucura, né, o fenômeno. São caras, velho, assim, que, pum, é esse cara. Vai ser ele. Só daqui a não sei quantos anos vai nascer um igual e, olha lá, é surreal, é muito fera. Vem, agora tá a parte chata, né, tipo, a gente quer, você conta pra galera aí, a questão da saída do Atlético, né, que foi um negócio que, pô, assim, é, pelo tempo que você passou lá, pelos anos que você se dedicou ao clube, foi uma coisa que foi meio foda, né, tipo... É, poderia ter sido diferente, eu acho. É, foi chegando mais no final do meu contrato e o clube não demonstrava interesse nenhum em me usar, mas também não demonstrava interesse em me ajudar. Aí eu segui minha vida. É, como eu era da base e tal, nunca fui um, nunca tive um salário alto lá, assim, principalmente na época, no final do meu contrato, em 2016, tinha Prato, é, Leonardo Silva, Fred, Robinho, salários altos, é, então a folha era muito, muito cara e eu não tava, né, nesse patamar. Então poderia ter me ajudado, poderia ter me emprestado, né, é, é, deixado eu seguir minha vida e foi o contrário, assim, fiquei muito tempo treinando afastado, eu revelei pouco isso, assim, mas por muito tempo, coisa de quatro meses, eu fiquei fazendo só academia no clube, não podia colocar chuteira, era uma coisa bem constrangedora, sabe, chegar no clube, assim, que eu conhecia cada, cada greta, assim, sabe, e eu não, tinha que trocar, é, trocar de roupa no horário que não tivesse ninguém no vestiário. A minha sorte, cara, é que eu sempre tive um relacionamento muito bom com os roupeiros, os fisioterapeutas, é, preparador físico e esses caras me ajudavam, mas eu me decepcionei muito com pessoas dentro do Atlético, sabe, e eu não vou citar a minha equipe, eu não sei antético, mas essas pessoas sabem o que fizeram, né, talvez não saibam, eu não se interessem, eu também nem quero que se interesse, é, que eu tenho uma, é, me decepcionei com elas, mas elas sabem o que fizeram, sabe, e depois que eu aprendi que as coisas, que não foi o Atlético, foram essas pessoas que representavam o Atlético, né, até então, porque o Atlético vai ser eterno, né, assim, é, é centenário e vai continuar crescendo, vai continuar sendo um grande clube e pessoas vão passar pelo Atlético, né, vão deixar ser o nome do Atlético de um jeito ou de outro, mas elas vão passar, né, o clube vai continuar, como continuou. E aí acabou a minha história lá, depois de 20 anos de vínculo, né, eu cheguei em 96 e saí em 2016, e tem, e eu prefiro lembrar das coisas boas, assim, que é o, que de fato foram muitas, né, foram muitos sonhos realizados, foram muitas coisas bacanas e é o que fica no meu coração, assim, e vai ficar eternamente, é só isso que importa, assim, pra mim e pra minha família também, meus pais, meus tios, meus amigos, sabe, todo mundo tem essa visão hoje, e eu tô feliz de ter, tá vendo o clube evoluindo, né, o Atlético tinha um problema com isso, era um clube muito familiar, tinha dificuldade em crescer, sabe, hoje é outro patamar, hoje tem, tem profissionais de diversos setores, só a gente gabaritado, só a gente top, assim, sabe, os caras tão selecionando, assim, tão contratando, tão pensando ali no mercado, ali, ó, não, eu quero esse, eu quero aquele, eu quero o melhor nessa área, eu quero o melhor naquela, hoje é assim, e isso tá fazendo o clube andar, porque quando tava na mão dos caras que era da minha época, que era boa vontade, mas, é, zero competência, exatamente, e nem sempre boa vontade, às vezes era por estados, interesse, interesse, troca de favores, é, o famoso rabo preso, né, sabe, tinha demais isso no Atlético, demais, 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 e essas pessoas foram saindo, né, justamente, às vezes eram caras que se diziam atleticanos, consideravam atleticanos e vendiam isso, né, das pessoas, e não são, elas, elas são, jogavam contra o clube, é, porque, à medida que você faz mal a alguém, a alguém dentro do clube, nem digo que você, é, tá jogando contra o clube, mas você também não tá ajudando o clube, entendeu, nem no, nem no amor ao clube, que o cara dizia ter, nem na parte de negócio, sabe, nem na parte de negócio, porque, por que não, sabe, por que não ajudar o cara e se ajudar, sabe, vamos lá, vamos andar pra frente, o futebol é negócio, ó, você não serve mais, toma aqui sua rescisão, vai pra outro lugar, vai contratar outro, e a vida vai seguir, vambora, entendeu, e é hoje não, hoje o clube anda, hoje o clube faz negócio, hoje o clube vende jogador que se destaca, tem proposta, vende, tem oportunidade boa, compra, e aí é marketing, é, o manto da massa, porra, caras, vamos lembrar aqui, Ronaldinho jogou na Atlético, Ronaldinho Gaúcho, campeão da Libertadores na Atlético, o que que criaram em cima disso? Nada, não tem nada, não tem nada, tinha uma camisa que parecia um pijama, de comemoração do título da Libertadores, é mentira, você como atleta de cama, vai me falar, o que que você tem da Libertadores? O máximo que o cara tem é a camisa, a camisa com a um pet da Libertadores, só, só, o cara não tem nada, os caras poderiam ter feito um milhão de coisas, não fizeram, vai ver agora, vai ver o tanto de Hulkzinho lá, que deve vender, lá, a camisa é o manto da massa, olha, olha a estratégia dos caras, é outro, cara, é outro nível, é, mudou, mudou tudo, totalmente, o grupo se reformulou, reformulou, e aí você vê, né, velho, a consequência disso, é só o título, é isso, é isso, é, as coisas, é, as jogadoras querendo vir pra cá, entendeu? É, muita coisa, cara, assim, eu vejo que o futebol hoje, muita gente atribui ao surgimento das safras e tal, mas não é só isso, o Atlético não é safra ainda, e melhorou demais, é profissionalização, é gestão, gestão, qualquer empresa que não investe nisso, fica, velho, fica no caminho, não tem jeito, o outro vem e engole, velho. É, você tem aí o Atlético Paranaense, que não é safra, que é organizado, o Palmeiras se organizou, o negócio é colocar a gente competente pra fazer aquilo que sabe fazer. E assim, e dinheiro não faltava pro Atlético, dinheiro não faltava, porque o Atlético, desde que o Calil resolveu organizar a casa, lá em 2009, né, no final de 2008, início de 2009 que ele foi eleito, aporte financeiro tinha, aporte financeiro tinha, seja pelo Ricardo Guimarães, lá do BMG, ou qualquer outro lugar. É lógico que agora tem muito mais, só que não é só o dinheiro, não é só o dinheiro, os caras entram com o dinheiro, mas o clube tá organizado, o clube se torna autossíntico. Ela já não tem dinheiro e ela não tem ninguém pra saber o que fazer. É isso, é isso, o Palmeiras é a mesma coisa, ah, porque a Leila Pereira tem dinheiro pra caramba, tá, beleza, não sei se tá ali o livro do Adel Ferreira, se vocês quiserem, vocês podem ler ali, o processo de contratação dele, ver como que o Palmeiras recrutou esse cara, ver como que o Palmeiras convenceu esse cara pra vir pra cá. Não foi de paraquedas, poderia ter dado errado, sim, mas existia um critério pra contratar o cara, o cara é bicampeão da Libertadores, né, e candidato a ganhar tudo, pode ganhar tudo, mas por quê? Existe critério, existe competência, sabe, não é uma coisa assim, Ah, a mulher tem dinheiro, beleza, eu contrato com um treinador português, tá, e aí? Quem é o cara? O cara conhece o jogador? Não, sabe, acabou isso, acabou isso de, te manda o meu DVD, se você gostar de mim, você me contrata, não existe isso. Os caras mostram ali, aí já é uma coisa mais técnica, né, de campo, mas também faz parte do que a gente tá falando. Ele liga pro jogador, fala só, você gosta de jogar em qual posição? Aqui, a gente gosta de jogar desse jeito, você se adapta nisso? Qual a sua ideia? Você quer vir pra cá pensando em quê? É isso, o treinador liga pro jogador, mudou, cara, o futebol, e o clube que não acompanha, né, que não dança a mesma música, no mesmo ritmo, ele para, porque, sabe, como qualquer outro ramo, é assim, é natural. Que bom que o Atlético tá dando aula disso, né, hoje eu tô fazendo, por exemplo, tô fazendo o curso da CBF, é um curso legal, curso de gestão e tal, um dos professores é o diretor de marketing do Atlético, deu uma aula pra gente esses dias, aí ele foi falando de coisas de dentro do clube. É o Felipe? Não, ele ia, cara, esqueci o nome dele, vai, Fernando, eu acho, é porque ele deu uma aula só, né, só uma aula do marketing lá. Esse cara é super competente. Muito. Ele pegou o... Não, ele explica, tipo assim, as mudanças, por exemplo, era TV Galo, ele mudou pra Galo TV, hoje é Galo TV. Parece besteira, mas é tipo, o cara sabe o que ele tá fazendo, o cara sabe o que ele tá fazendo, ele explicou isso na aula, falou, cara, a gente precisava colocar o Galo na frente. E evidência. É, porque o que importa é isso, não vira TV como qualquer outro, tipo, TV, sei lá, qualquer outro time. Não, Galo TV é o Galo em evidência, sabe, tipo, o cara vai mudando, vai mudando as coisas, sabe, estratégias que fazem toda a diferença. E, de fato, o clube precisava disso, na época do Ronaldinho, por exemplo, não precisava disso, ele não tinha. Então, eu fui um dos caras prejudicados por esse amadorismo do clube, sabe, eu e tantos outros jogadores e funcionários, vários e vários funcionários, amigos meus hoje, tipo, amigos de frequentar mercado, que sofreram por causa disso, que queriam melhorias, por exemplo, e não tinham, porque o clube não achava necessário. Hoje tem as mesmas coisas e melhores que os caras cobravam lá atrás. Por quê? Porque o clube se profissionalizou. E assim que as coisas andam, o resultado tá aí, entendeu? Hoje é top 3 no Brasil. E vai continuar sendo, porque tá renovando, tá contratando, tá vendendo e tá andando. E se mantém na cabeça, entendeu? É, velho, e você depois do Galo, você teve uma passagem, assim, que foi marcante também no Vasco, né? É, eu joguei, assim, no final, até hoje, eu joguei sete vezes a Série A. Joguei no Vasco, joguei no Vitória, a Série A, né? Joguei em Série B, no Náutico, no Londrina. Glúbes bons, cara, sim. Eu tive, é, é, privilégio também de passar por, o Vasco é enorme, né? Sim, com história, é... Falando no Vasco, velho, só a gente interrompendo, é, essa questão da estrutura lá dentro do Vasco, né, tipo, é, foi um clube também que sofreu muito, né, com essa questão da má gestão, né? E aí, como é que era lá dentro, tipo, questão de salário, questão de estrutura, o setor do mundo sabe com o Vasco é gigante, né, velho? Mas na época ainda era muito ruim, muito precário. Faltava dinheiro, até vezes faltar água no vestiário, funcionário passando necessidade, na época era bem complicado. Acho que a gente foi resolvido só agora também, né, que virou safo também. É, tem uma melhorada nos últimos anos e agora tende a melhorar ainda mais. Mas eu fiquei, sei lá, uns 4, 5 meses sem receber salário lá. Tá na justiça até hoje, eu saí de lá já tem 9 anos. E eu não tenho nem previsão pra receber. Tomara que suba nesse ano, tá? A BKR, que é, subir tem uma chance maior, né? É, aumenta a chance e a... Mas como é que seja comprado também, vira safo de fato, né? É, não foi vendido nenhum? Acho que ainda não foi totalmente aprovado, não. Teve até um empréstimo, acho que 70 milhões, se eu não me engano, mas só pra contratar. Mas assim, é um gigante, né? Tomara que agora já tem CT, sabe? Vai começar a jogar no Maracanã, porque a torcida é um absurdo, né? Uma loucura. Você fez bons jogos lá também, né? Fez um fomando muito bom, cara, ali, Jorim. Assim, a gente caiu, isso é ruim, mas particularmente fomando bom, sabe? Pô, e o time era bom, velho. Eu lembro que era você, o Bernardo, né? Casalberto, o Nitero Morano, o Dedé. Era um time maço, velho. Era muito cara bom, velho. Como que o Vasco caiu nesse time, velho? Tipo, pela gestão, cara, assim. A gente não tinha um lugar fixo pra treinar. Trabalho atrasado já é, tipo assim, né? Trabalho atrasado, é muito ruim, é, muito ruim. O ambiente fica pesado, sabe? Mas esse time grande, não cai com um time ruim, não. Cai com um time bom mesmo. É, o Cruzeiro caiu. É, o Cruzeiro, o Grêmio, o Inter. Olha o time do Grêmio que era o ano passado. O Copa Atlético lá em 2005. É, mas o Galo tinha os Luiz Mário, Rodrigo Fábio. Mas o Luiz Mário era bom, cara. Foi bom, né? Então, na época era bom. Luiz Mário, Rodrigo Fábio, Fabiano. Nossa. O Fabiano era bom, né? Era bom. É, pô, tá louco? É porque a gente não lembra os caras. Eu lembro. A gente era moleque, mas eu lembro. Eu lembro que o Luiz Mário tava meio que, o Rodrigo Fábio, tudo em fim de carreira. Alex Alves. Mais ou menos fim de carreira. Alex Alves também era do Alex Alves? Alex Alves. Mano, tinha muito cara bom, velho, no time. O Lima subindo bem pra caramba. O Leandro Almeida era? Os goleiros, não, o Alves foi depois. Os goleiros, Bruno e Diego Alves, mano. É. Para, tipo, era muito cara bom, só que uma bagunça. O Marques voltou voando. Só que uma bagunça, cara. Uma bagunça. E aí, né, não tem jeito. A gestão, né, a gestão, é. Conta demais, velho. Tipo assim, quem não é da bola, acha que não tem nada a ver, não sei o que. Mas, velho, você chega pra treinar, o roupeiro tá triste. Aí o massagista já não trabalha direito porque não comeu. Tá tudo com o salário atrasado mesmo. O cara ganhou o salário mesmo e tá três meses sem recezinha. O Grêmio, ano passado, ele caiu com o Douglas Colt. É, o... Pô, sou, tem esse negócio de salário atrasado. Tipo assim, né, todo mundo fala, tipo assim, hoje já tem mais, o pessoal evidencializa a questão de, o pessoal que é roupeiro, a faxineira, o cozinheiro, o pessoal, né, que tem um salário menor e tudo. Mas, tipo, nesse caso, não são só os jogadores, né, isso acaba pegando essa galera também, né, tipo, você tá com o salário atrasado e o roupeiro também, a faxineira também. E acontece, né? Muito, muito. Inclusive, assim, em vários lugares que eu fui que isso aconteceu, a gente falava, velho, paga pelo menos caro. Paga pelo menos caro. Já aconteceu de jogar duas vezes, ajudar, ter que ajudar? Não, acontece sempre. Toda vez que isso acontece, assim, se o meu salário atrasar dois, três vezes, eu não vou morrer de fome, mas talvez ele morra. Sim. Entendeu? Ou a família dele passa necessidade de verdade. Aí, lógico que a gente ajuda, né, velho? Como qualquer outro ser humano. Se alguém te pedir um prático, você não vai dar? É. Só que os caras estão com vocês todos os dias, né, velho? Todo dia. E o cara, às vezes, você dó a vida, né, velho? O cara tem 10 anos tirando pelo clube, velho. Por exemplo, a gente jogou hoje de manhã. O roupeiro foi sair do clube, eu tenho certeza, lá para 5 horas da tarde. Ele ficou lá, arrumando as coisas, limpando chuteira, limpando tênis, não sei o quê. Amanhã ele chega cedo lá, porque ele tem que colocar roupa pra lavar, porque a lavanderia não funciona no domingo, né? A lavanderia do clube. Aí, na segunda-feira, ele chega lá de manhã com a roupa lavada. Enquanto isso, ele já vai num grau nas chuteiras que nós vamos treinar, à tarde. Aí, quando a roupa fica pronta, seca, ele dobra tudo e coloca no armário de cada um. Já deu praticamente a hora de almoçar. Aí, beleza, ele almoça, a gente já está na hora de a gente chegar. Aí, ele já vai começar a fazer a correria. E pega uma coisa pra um, pega pra outra, e tá ali. Acaba o treino? Né, um outro esquema. Pega as roupas sujas, separa, tudo bonitinho, leva pra lavanderia. Aí, pega as chuteiras de cada um, limpa, por outro lugar. Aí, no outro... O cara vai viajar... O golpeiro tem 10, 15 baús pra ele dar conta sozinho e fica. Olha, é uma loucura, velho. É um cara que vai receber, que recebe menos, que tem um nível de vida mais simples, mas ele tem as contas dele. Tem filho, tem mulher, tudo mais. Mas o cara que dedica uma vida pra nós. E você pode perguntar pra qualquer jogador, velho. Qualquer nível, qualquer time. Tem time hoje, hoje eu acho que tem quatro golpeiros. Aqui a gente tem um, um golpeiro, que é o Baian. E tem o Fabrício, que é filho dele. E ajuda ele. É estudante de educação física e tal. Pelo menos, ele já tá abrindo outros horizontes pra vida dele. Ele não vai seguir como golpeiro, mas ele ajuda o pai dele lá. São caras, mano... Ouro, assim, sabe? E aí, se nós tivéssemos, por exemplo, um salário atrasado, como a gente não ajuda esse cara? Entendeu? O cara abre mão da vida dele por nós. E não é fácil, cara. Não é fácil. Trabalho pra sal, sabe? E outra coisa. Imagina que ele tem que levar... Isso eu tô falando do Botafogo, tá? Time grande é muito mais. Série A, por exemplo. Eu levo três chuteiras pro jogo. Certo? Tem três chuteiras. Tem o tênis, pra aquecimento, essas coisas. Caneleira. Só pra mim. Só que são... Num jogo são 23 jogadores. São cinco itens. Aí, eu coloquei. Cinco meses, dá 115. Certo? 115 itens, assim. Isso. E mais, né? Porque cada chuteira dessas aqui são duas, né? Um par. É um... Eu vou jogar 220. E aí, um cara só pra dar... É, um cara só. E se o cara esquecer? E se chover, o cara esquecer a minha chuteira de trauma mista? E eu escorregar lá e dar no do adversário? É nele. Porque eu vou falar, ah, o Valente esqueceu a minha chuteira. E aí? É muita responsabilidade, entendeu? Aí o cara esquece a faixa de capitão. E aí? Coisa pequena, mas é muita responsabilidade, entendeu? E esse cara tá no dia a dia. Aí como que atrava o salário desse cara e eu não ajudo o cara? Ou como que... Cara, quantos diretores vagabundos já trabalham no futebol? Que ignora, velho. Ignora. O cara chega de Mercedes lá com segurança, com motorista e tudo mais. E os caras lá contam a meia dúzia de mentira. E tá lá o cara que, de fato, vive o time. Vive o ambiente e tal. Sofre as derrotas e tudo mais. Tá lá passando fome. O negócio que você falou, a gente conversando no almoço, é em relação a essa questão da sua franqueza como torcedor, né? Tipo, você usou o exemplo até aqui mesmo no Botafogo. Como que, às vezes, o pessoal cobra ali e tal. E aí você chegou e falou mesmo, né? Tipo, que não era só o torcedor que estava indignado. Você até citou que sua família estava aqui te esperando, né? É assim, Lúbis, a verdade é que eu não sei quem criou isso e quem fomenta isso. Mas virou uma massa no futebol de que jogador é mercenário, jogador é vagabundo, jogador atrasou o salário, não tem que falar nada, não sei o que. E, cara, da mesma forma como existem advogados, médicos, garis, caixa de supermercado, farmacêutico e tudo, existem atletas profissionais de futebol. O cara ganha pouco ou ganha muito, ele é um atleta profissional de futebol. assim como ele é um ser humano. Então, às vezes, o torcedor, ele acha que a derrota, eu não estou respondendo por todos. Tem um jogador que, assim como tem em outra profissão também, que não é comprometido. Que vai, toma 4, 5 a 0 e vai sair para beber na rua. Vai para uma balada. Tem também, mas não são todos. E aí os caras pegam esses poucos e transformam em uma referência. E aí, começa a gerar uma crença de que ninguém está nem aí. E aí, quando eu tenho oportunidade, eu falo. Cara, não é assim. Você acha que eu vim aqui para Ribeirão que eu acho aqui legal? Não, estou aqui trabalhando, isso aqui é a minha vida. Se o time perde, eu também fico triste. Se o time ganha, eu fico feliz. Agora, se o time perde e vai mal, no outro dia, você pode esfriar sua cabeça em outro lugar. Eu não, eu vou ter que vir aqui de novo. Então, para mim, não é confortável também. Entendeu? Assim como o time ganha, e eu fico feliz para caramba, você na manhã vai zoar seu vizinho, seu amigo e tudo mais. Eu vou vir aqui em um ambiente leve para trabalhar. Mas se perde, não. O ambiente fica pesado. Todo mundo está triste. Só que o torcedor, muitas vezes, ele acha que não. Porque a vida do cara segue e nem é aí. Da mesma forma que o cara está em primeiro lugar, ele está como se estivesse em último. Não é assim, cara. Todo mundo tem sentimento. E eu tento, quando eu tenho oportunidade, conscientizar. Só que eu também não sou o cara que vai ficar falando isso em stories no Instagram. Não esquece. Sabe? Porque eu sou atleta profissional de futebol. Não sou blogueiro. Não tem que ficar toda hora dando satisfação, conversando. Não. Porque muita gente também se esconde atrás do celular para agredir, para desrespeitar. E é engraçado, velho. Porque são os mesmos que pedem para tirar uma foto no shopping, né? Os caras te ver no shopping, na garagem da farmácia, ali, o cara, na estacionamento da farmácia, vai pedir para tirar a foto com você. Covarde, né? É o que mais tem. Esses dias eu falei num podcast aqui da torcida, que acontece muito, sabe? Não é um cara que te xinga na rede social. É o cara que vai te dar moral quando te ver na rua, sabe? Você tá falando da música, né? Tem as duas músicas, velho. É, é um ritmo, né? É o time sem vergonha e o time de guerreiro. É um gol que você faz, um gol que você erra, que muda tudo. É, o futebol é... A gente tá cada vez mais. Assim, mas a sociedade tá assim, né? Impaciente, intolerância, polarizada. O ser humano tá cada vez pior. Essa é a verdade. Todo mundo quer ter razão no que eu ouviu o outro, sabe? Todo mundo é um orgulho, besta, assim. Uma dificuldade de... É... Se colocar no seu lugar e respeitar o lugar do outro, sabe? Isso é em todo lugar, né? Política, então, esse fala. Acho que é isso, por aí. É, é... Falar a respeito do Botafogo, apesar da atual situação, você tem contrato ainda, né? Você continua lá. Eu tenho contrato até o final do ano que vem. Se Deus quiser, a gente vai subir. É, porque aí tem um calendário de Paulistão e Série B, né? É, até o final da Série B do ano que vem. Então a ideia é continuar... É, é. A Copa do Brasil, disputa... A gente disputou esse ano, mas essa é a primeira fase. Ele pro Azulis também, um jogo que até o tempo tá lá, que tomou um gol aos 49 do segundo tempo. O que é isso? Peremos 1 a 0. Lá em... E a classificação da Copa do Brasil é... Então agora a gente joga a Copa Paulista e o vencedor começa terça-feira. Mas eu não tô nem inscrito na primeira fase, porque nós vamos jogar como time alternativo. E aí... É... O campeão da Copa São Paulo... Vai levar a ganhar. Ou na Série B. Mas como a gente tá na... Na C, vai subir pra B, aí vai optar pelo Brasil. Pra galera de BH que tá aí, a gente tava trocando ideia, eu vi isso e até te perguntei. É verdade, você quase jogou no Cruzeiro ano passado, né? Sim, quase. Um pouco foi. Graças a Deus. Porque aí não lancha esse trabalho da torcida do Atlético. Foi a propção do treinador na época, né? Mas... Tipo, você jogaria no Cruzeiro, tá? Sim, sim. A gente sabe que, né? Mas tem outra coisa também que ele não joga, ele não ia receber salário também. É, isso é ano passado. No ano passado, o Ronaldo não tinha comprado, não. Não, mas assim, Paulo, é... Se ele tivesse aí, talvez, assim, a história teria mudado. Ah, é. O Cruzeiro é gigante, né? Assim, todo mundo sabe disso. Só o Atlético sabe disso. E pro Atlético, velho... Vou te falar com sinceridade. Deve ser muito ruim ver o Cruzeiro nessa situação. O Atlético não gosta, velho. Porque não joga contra, cara. Não tem graça. Tipo assim, é legal ver o Cruzeiro, talvez, perder por Sampaio Correio? Talvez seja, mas só que... Uma vez. O Cruzeiro ficar nessa situação por muito tempo é ruim pra Minas, sabe? É ruim pro futebol brasileiro, entendeu? O futebol precisa que esses clubes sejam resgatados, velho. O Cruzeiro, o Vasco, o Grêmio, o Bahia, o Botafogo agora. A Vitória, né? O Vitória tem que voltar pro mundo. Porque são clubes tradicionais, são clubes centenários. Tocinho, eu sei. Tem mais. Cidade boa, sabe? Tem história, cara. Tem história. Você pega aí esses dias do Cruzeiro e Grêmio no Campeonato Brasileiro da Série B. Cara, os dois maiores ganhadores da Copa do Brasil, vai. Você fala, que isso, que loucura. Você tá na Série B. E pode ser que não suba, né? Tipo assim, porque ninguém garante que o Ficais vai subir, né? O Cruzeiro tá bem próximo. É, mas o Série tá bem próximo de subir. Só que eu não fico confortável. De coração, assim. Eu sei que, mas assim, também não fico confortável de ver clubes que se apegam à sua história achando que isso vai ser suficiente. É. Como aconteceu comigo lá no Vasco. Era uma bagunça. E achava que só por ser o Vasco e ter bons jogadores ia ficar. Sabe? Não. Não é vença. Tanto que caiu. É bom. É justo. O Cruzeiro naquele ano de 2019 tinha que ter caído mesmo. Por justiça. Por justiça. Porque aí o futebol anda pra frente. Entendeu? Porque se o Cruzeiro não cai naquele ano fazendo tudo errado como fez, no outro ano ele faz de novo. Não piorou ainda, piorou. É isso. Só vai piorando. Só vai piorando, piorando, piorando. Que engraçado que o Felipe na base era um dos dedos duros de Cruzeirense que tinha. É. Daí de campo a carão, o cara via. Isso é Cruzeirense, velho. Começava assim, ó, fulano é Cruzeirense. É que na nossa reunião mais nova não tinha galera de fora, né? Era mais de BH. Mais de BH depois começou a chegar os caras da Bahia. Exato. Os corintianos. Os flamengoistas. Os gatos. É isso mesmo, velho. Eu sabia todo mundo ali. Entregava todo mundo. A cara sem vergonha. O Cruzeirense vai treinar hoje aqui, muda rápido assim de camisa. Não, é isso. Mas é isso, velho. É normal, né? Também, né? Assim, cada um vai... Da mesma forma que você cansou de vestir a camisa do Atlético, por que não posso vestir a do Cruzeiro? Profissional, velho. E se eu fosse pra lá, eu ia dar a minha vida lá. Jogando lá. Porque, cara, a gente tá falando aqui agora. É a minha vida, sabe? Eu não jogo futebol por prazer. É a minha profissão, cara. Eu tenho responsabilidade nisso. Não é eu ir lá, colocar uma chuteira e ir lá bater bola. Não é. Eu tenho que ir lá todo dia. Todo dia eu tenho que trabalhar. Assim como qualquer outro profissional, sabe? O cara tem que ir fazer o melhor dele. Agora, é o Cruzeiro pra me dar emprego? Bom, bora. É o América? Vambora. Sabe? É o Botafogo? Vambora. Estou disposto a dar uma melhor. Porque, assim, eu não assino um contrato prometendo título, beijar escudo, nada disso. Eu assino um contrato prometendo comprometimento. Ser um bom profissional. E aí vai ser onde a origem desse contrato. E é, né? E se fosse o Cruzeiro naquele ano passado, eu ia ir. Por que não? É, velho. E, tipo assim, desde a base, né? Sempre falo desde a base, porque foi a época que eu acompanhei, né? E depois você foi deslanchando. Você sempre foi um cara muito profissional. Desde de novo. Às vezes eu lembro que os caras da Ana Miguel na academia, Felipe, não, pô, vou aumentar. O Felipe falava assim, vou aumentar o peso aqui, velho. Mas não é porque eu sou herói, não. É. Porque eu aguento aumentar. Você lembra disso? É. E ele, tipo, sempre deram o gás aí. Tipo, falando agora disso como profissional, hoje, né? Tipo, se é um cara que é, se cuida, né? Por exemplo, de férias. Se é um cara que tá sempre se cuidando na alimentação, né? Nos treinos à parte. Como que é isso? Ô, Lucas, eu acho que hoje não tem nem brecha pra ser diferente, né? Isso aí qualquer exigência. É, exigência hoje é. É lógico que não pode ser querer ser herói também. Tipo, eu vi jogador aí hoje, pô, entra de férias hoje, amanhã já tá postando, treinando. Aí é um boboé, ó, na minha opinião. É um bobão. Porque assim, mano, então você não treinou durante 11 meses. Você treina e joga durante 11 meses. Insanamente. Aí chega, primeiro dia de férias, o cara quer postar, que tá na academia, velho. Então você não, então você esses 11 meses só roubou. Não fez nada direito. Na minha opinião, é isso. Nenhum corpo aguenta. Até o Cristiano Ronaldo não foi, ele tava lá na bikezinha dele lá, mas um dia. Você acha que ele não pulou lá na lancha? Ele. Eu fico lá só treinando. O Cristiano Ronaldo, que é o top, né, Du? Não existe isso, cara. Todo mundo tem que descansar o corpo, tem que descansar a mente e tal. Então eu gosto de me alimentar bem. Quando eu tô de férias eu treino, sabe? Assim, fico um tempo de férias mesmo, com o meu corpo descansando. Tenho uma filha, daqui a pouco vou ter outro filho. Dedico tempo pra eles. Até porque com a minha filha eu treino mais do que às vezes no clube. Correria, brincadeira. É, não é um treino, né? É uma diversão, uma parada muito mais prazerosa, assim, né? Lúdica. Mas não dá pra abrir mão. E eu sei, Lucas, que assim, ó. O que me fez chegar ao profissional e tal, foi isso, cara. Eu nunca fui o mais talentoso, eu nunca fui o mais unanimidade e tal. Eu sempre tive o meu talento e tudo mais. Mas eu sabia que se não fosse por disciplina, por trabalho, todo dia, eu não ia chegar. E eu tinha uma coisa em casa que era o seguinte, se eu não... Eu poderia até optar em ser jogador, mas se eu não fosse, eu tinha que ter outro caminho. Então, assim, ó. Eu sabia que se eu fosse meia-boca, eu ia chegar num momento que meu pai ia falar, ó. Futebol não dá mais não, nem cabe a estudar. E eu não queria. O que eu queria era jogar bola. Então, se eu vou dar minha vida lá, porque lá tem que dar certo. O futebol tem que dar certo. Senão, eu vou ter que seguir um outro caminho que não é vergonha, óbvio que não. Mas estava me dedicando para ser jogador, pô. E, graças a Deus, consegui. Mas muito por isso aí, por dedicação, por disciplina e tal. Porque é o que faz a diferença, né? Chega num momento que o cara que se dedica mais é o cara que vai sair na frente. E essa questão, né, falando sobre essa parte de estudo, né? Você sempre foi um cara muito estudioso também. E você hoje, você é formado, né? Você tem a formação hoje. O que você pensa depois de... O 9 em 1 já está começando a ficar 10, né? Você pensa em... Né? Para essa trajetória dentro do futebol ainda? Cara, eu... Assim, Lucas, eu tenho graduação, pós-graduação e tal. É... Dentro da área, né? De gestão. Eu não quero ser treinador hoje, eu não seria... Se fosse para decidir hoje. Não seria treinador, talvez um cargo de gestão do futebol. Mas eu tenho humildade para reconhecer que eu preciso aprender muito. Quero estudar, quero, sabe, conhecer gente, conhecer clube, conhecer outras culturas e tal. Para não ser um cara mediano, sabe? Porque eu acho que é uma área que o futebol precisa muito. Muito, muito, muito. Principalmente quando o ex-jogador aumenta nessa área, né? Porque se não vira um goleirão. Vira o cara que jogou, conhece o vestiário, que... E a gente acha que é um goleiro que... E às vezes isso não é suficiente. O cara tem que ter conhecimento. O cara tem que saber métricas de sucesso. Tipo, o que ele vai usar para contratar um jogador. O que ele vai usar para demitir um jogador, para contratar um treinador. Projeto, aquela coisa toda. O futebol é carente demais disso, demais. Tanto que os poucos bons que tem no mercado estão sempre empregados nos grandes clubes. O Rodrigo Caetano aí no Atlético, o Alexandre Matos. Os caras fizeram bons trabalhos e por competência estão se mantendo, mas também por falta de concorrência. Só que, cara, eu quero viver um dia com as outras. Estou estudando, mas eu não estou projetando, não sabe? Nem por tempo e nem por cargo. Não, você ainda tem um tempo ainda. Tem, tem. E eu quero, assim, também não quero parar de jogar e no outro ano virar alguma coisa não, sabe? Eu quero aproveitar um pouco meus filhos, minha cidade, sabe? Meus pais, um pouco vejo. Meus amigos lá, pô. Está todo mundo casando, pai. E eu não vejo ninguém, não conheço os filhos dos meus amigos, sabe? Eu quero ter um pouco que me dar esse direito, assim. Porque é saudável, né? Acho que é uma coisa que eu sinto muita falta. E quem sabe eu consiga, né? Depois da minha carreira, mas estudar nunca é demais, né? É importante até porque a gente tem um tempo ocioso também, né? Em concentração, em viagem, em avião. Então eu dedico tempo a ler, pra aprender nesses cursos e tal. E principalmente pra não enferrujar a cabeça, né? Porque, se não... Mas é isso, é isso, é. A gente agradece demais pela moral. Pô, receber a gente aqui, pô, o Filipe tem muita moral pra gente. Não, pode ir lá comigo e quem sabe mais pra frente eu participo novamente lá no... Top de BH. Vamos cobrar isso aí, essa visita lá. Eu torcei pra sucesso de vocês também, né? E é isso, cara. Paco bom, respeitoso. E o mercado precisa ir sem viés, né? De nenhum lado. Sem nenhum padrinho, assim, que cobre um posicionamento, sabe? Isso é legal também. Tomara que vocês consigam se manter assim, durante toda a trajetória de vocês. Legal, muito mais. Obrigado. Valeu, gente. Valeu. Tchau, tchau.